Boas pessoal, hoje trago-vos aqui mais duas fotografias que eu vou editar no Adobe Lightroom. Espero que gostem do trabalho, então vamos a isso. Então, vamos lá iniciar. Como já sabem, eu já disse no vídeo anterior, eu gosto de começar aqui pela edição, aqui pela parte do desempaçado. E dar logo aqui uma diferença brutal na fotografia. Textura, um bocadinho de textura, não muito nesta fotografia. E aqui a claridade, vê-se logo aqui uma diferença brutal na fotografia. Como podem reparar. Mas pronto, vamos lá continuar. Vou aqui mexer na temperatura, para ir buscar mais o tom aqui das pedras. Mas poderia também utilizar aqui este, para vir aqui, selecionar aqui um branco. Real, aqui ele fazia automaticamente ali a correção. Como viram, deu menos 7, menos 19 de temperatura. Disposição. Penso que esteja bom a 0. Contraste. Contraste, posso aumentar aqui um bocadinho, mas não muito, também para não estar a alterar muito aqui as cores. Mas, como vêem, fica mais carregado, mas não, vamos deixar assim no treu-se. Isso já fica bom, já se nota uma grande diferença na fotografia. Aqui nos realces, vamos ver o que é que, não, também não vou mexer a sombra. Este, por acaso, é uma fotografia que não tem muitas sombras. Estar a meter, só vai clarear um pouco mais aqui esta zona aqui destas, destas ervas brancos. Podemos, podemos aumentar aqui um bocadinho, e o preto, o preto também, acho que não é preciso mexer muito. Aqui na variação, na saturação, podemos dar aqui um bocadinho de cor, para, vamos daqui a ver já como está, podem ver já está aqui uma grande diferença na fotografia. Mas, ainda, quero vir aqui mexer na luminância, porque, como podem ver, tem aqui um bocadinho de grão, vamos tentar reduzir este grão, assim, ok. Bom, já não tenho tanto grão, e, claro, vamos remover o desvio cromático, nesta fotografia, penso que não se note muito, não. É uma coisa muito ligeira, mas pronto, penso que, assim, esteja de boa fotografia, poderia vir aqui, mexer nos azuis, carregar mais no azul, se calhar, mas não, começo a ver aqui estes erros, e não é isto que a gente quer. Podemos meter aqui um bocadinho, ok, penso que esteja bom, precisar de estar aqui ainda, este, este aqui, o vermelho é um branco, por exemplo, retirar aqui, os branco, a ficar, o mesmo branco, e aqui o preto, até, aqueles pretos, seria, de abrir os pretos, mas penso que isto assim não seria o ideal, como podem ver, uma diferença brutal, mas não. Vamos então andar aqui com o preto por trás e com o branco também aqui. Para mim assim é o ideal da fotografia, quase que parece um desenho, mas aqui está a diferença do antes e do depois. Vamos então a mais uma fotografia, vamos selecionar esta aqui na série da estrela também, nas torres, vamos ver o que é que a gente consegue fazer aqui para melhorar aqui a fotografia. Se eu carregasse no automático ia logo fazer aqui uma diferença, mas nada de mais, mas não é isso que a gente quer, vamos fazer tudo manual. Aqui no desenbaçar bem logo uma diferença brutal, posso meter aqui uma ao lado da outra, como vêem, está logo aqui uma diferença, mas isto ainda, só começámos agora a editar esta fotografia. Aqui vou tirar isto, já vi-vos aqui da claridade, também penso que esteja bom, aqui como podem ver. Já tenho aqui uma diferença, o azul mais azul e o branco, mas já está mais branco. Exposição, penso que esteja bom, não vale a pena estar a mexer o contraste, podemos pôr um pouco, mas não muito, realces, vamos aqui ver, menos, mais não. Vamos meter aqui um bocadinho, 2,15, só mais, também podemos retirar um bocadinho a sobra, neste caso de meter, menos mais 57, penso que fique, bom, brancos, acho que não, não, vamos meter aqui nos 15, sim, agora aqui na variação, vamos ver, entendo aqui um pouco mais de cor, como é que fica, penso que assim, nos 39, esteja bom. na saturação, saturação, vou deixar nos 10, 10, assim, penso que esteja aqui uma fotografia totalmente diferente, depois, como podem ver, as cores, totalmente diferente. Então, vamos então, aqui a continuar, claro, como estava a dizer, a fotografia tem um pouco de grão, vamos aqui a luminância, para ratear esse grão, para ver como é que ficou, para aqui, está ótimo, fotografia sem grão, agora, vamos ver aqui, o desvio cromático, tentar aqui, é a parte que se consiga ver, não podem reparar aqui, nesta zona, eu quando seleciono, desaparece aquela linha, avermelhada, então, deixamos assim, ativado, desvio cromático, para tirar essa, essa cor, essa linha, que fica à volta dos edifícios, neste caso. Acho que não vale a pena estar a mexer mais na fotografia, já se vê aqui uma grande diferença da fotografia, espero que tenham gostado deste vídeo. Tchau, tchau.